Fica com a perna, bamba, gastar o soradinho da boca Eu vou fazer você Fica com a perna, bamba, gastar o soradinho da boca Eu vou fazer você Ficar com a perna, bamba, gastar o soradinho da boca Eu vou fazer você Ficar com a perna, bamba, gastar o soradinho da boca Eu vou fazer você pular peito pipoca Ficar com a perna bamba, gastar o sorado da boda Eu vou fazer você pular peito pipoca Ficar com a perna bamba, gastar o sorado da boda Eu vou fazer você pular peito pipoca Ficar com a perna bamba, gastar o sorado da boda Aplausos